Um banho de sol, quieta menina, tô na areia, tô na piscina Banho de sol, quieta menina, tô na areia, tô na piscina Chegou o verão, é tentação, banho de praia, sol e paixão Chegou o verão, é tentação, banho de praia, vai, suiga, sol e paixão Vai no suiga, vai no suiga, vai no suiga, todo mundo vai no suiga Vai no suiga, vai no suiga, todo mundo vai no suiga Eu tô na areia, tô na piscina, banho de sol, quieta menina, tô na areia, tô na piscina Chegou o verão, é tentação, banho de praia, sol e paixão Chegou o verão, é tentação, banho de praia, vai, sumigão, sumigão, sumigão Vai no suiga, vai no suiga, vai no suiga, todo mundo vai no suiga Eu tô na areia, tô na piscina, banho de sol, quieta menina, tô na areia, tô na piscina Chegou o verão, é tentação, banho de praia, sol e paixão Chegou o verão, é tentação, banho de praia, sol e sumigão, 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 sumigão Vai, 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 sumigão, o legal vai no suigão A galera vai no suigão, todo mundo vai no suigão Vamos embora, vamos conversar demais não, hein? Simbora, Rui Lê! É um assunto, a bronca Ficou estreito, mané É nesse bicho que leva o povo Que a galera gosta Mostra o seu jingado Seu corpo de bola Vai mexendo gostoso Vai, mãe, provoca Com o dedo na boca Seu pai o adora Toda ela sacudida, sacudida, quebra Todo mundo quebra Quebra, meu É nesse bicho que leva o povo Que a galera gosta Mostra o seu jingado Seu corpo de bola Vai mexendo gostoso Vai mexendo gostoso Vai mexendo gostoso Com o dedo na boca Seu pai o adora É pra quebrar, e aí? Onde ela sacudida, quebra Todo mundo quebra Quebra mais Simbora, simbora, simbora Vai mexendo gostoso Entendeu? Não entendeu? Não entendeu? Não entendeu? Não entendeu? Isso não é rap, isso não é samba, essa mania vem de Luanda Isso não é rap, isso não é samba, essa mania vem de Luanda Kuduro, Kuduro, todo mundo no Kuduro Você vai assim, você vai assim, você vai assim Isso não é rap, isso não é samba, essa mania vem de Luanda Isso não é rap, isso não é samba, essa mania vem de Luanda Kuduro, Kuduro, todo mundo no Kuduro Você vai assim, você vai assim, você vai assim, você vai assim Você vai assim, você vai assim, você vai assim, você vai Você vai crescer, Chora Violet Bagotão Mix.com O Ilan, o Ilan, o Ilan Alô, loirinha Loirona, pequena Quebrinha, quebrinha, quebrinha Quebre com a Negona, com a Negona Eu disse quebre com a Negona Quebre com a Negona, com a Negona Quebre com a Negona, com a Negona Ela tem um jeito banhoso, mas vou me pirar Olha malicioso, que ninguém aguenta Ela tem um jeito banhoso, mas vou me pirar Olha malicioso, que ninguém aguenta Quebre com a Negona, quebre, 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 quebre Eu disse quebre com a Negona Quebre com a Negona, com a Negona Quebre com a Negona Eu disse quebre com a Negona Quebre com a Negona, com a Negona Quebre com a Negona Se vai, negro, gato O nome do assunto é bronca Entendeu? Não foi Quando eu cheguei no truque, a chapa é escrita O bagulho é todo Que grita Ou arrebenta Arrebenta Segura que o bagulho é todo Só fica quem ganha Segura que o bagulho é todo Ou se quiser me acompanha, meu irmão Venha no sapatinho O problema é seu Tenha fé em Deus Se não vai dar barato É ter gacetinho Quem vai me apoiando Venha no sapatinho O problema é seu Vai Curecendo no clube Arrebenta Ou arrebenta Arrebenta Segura que o bagulho é todo Só fica quem ganha Segura que o bagulho é todo Arrebenta Segura que o bagulho é todo Só fica quem ganha E olha, você tá falando demais Tá jogando conversa fora Tô de olho E você é paz Malandro Que é malandro Não é leve Trângue E aí Se tentar invadir Vai descer Vai descer Vai descer Se tentar invadir Vai descer Vai descer Vai descer Se tentar invadir Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Olha o mole Olha o mole Olha, você tá falando demais, mas agora não começa a falar em gordo Falando que é malandro não é leve praxe Vai, 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 vai descer Vai descer, vai descer Se tentar ir, vai, vai descer, vai descer Se tentar ir, vai, vai, vai descer, vai descer Quem gostou bate palmas aí Penepra na mente e balança Só as cabeças Bugalito Rapaz, eu costumo dizer assim Mil cairão à minha esquerda, dez mil à minha direita Mas nós da banda branca nunca seremos atingidos Porque nós somos ungidos do Senhor Jesus Cristo E é Ele que manda no destino Não tente nos atrapalhar porque não vai rolar E eu canto pro meu povo assim Se liga, irmãozinho, que o bicho tá pegando Rolando o bueto, o buchicho, a boca tá passando Esse som é miquiçado, a galera aprovou A banda, a boca fazendo barulho pro povo Tá um bom, que o bicho tá pegando E aí! Jogado, periquito Jogado, periquito Jogado, periquito Jogado do carvalho Beneta, tu, menstrua, folga, com casfego Boca, quem vai tasco Teresa, venha entrar na mente e balança Só quem tá lombrado A cabeça A cabeça E a cabeça Quem tá comendo água A cabeça, a cabeça, a cabeça Se ele não sente o bicho tá pegando Falando boato, bochichou, a bronca tá passando Esse som é miquiçado, a galera aprovou A banda, a bronca fazendo barulho pro povo O tá quebrando Tá sombrando O tá quebrando Pernetra, a mente, o balança Só quem tá lambrado A cabeça, a cabeça A cabeça Tá quebrando, tá quebrando Tá quebrando Tá quebrando Tá quebrando Pernetra na mente balança Só quem tá comendo água Acabou, Acabou Acabou Tá quebrando Tá quebrando Oxê, Pernetra na mente balança Fale com a galera de Piripiri, Pernetra É sempre legal estar aqui com vocês Dizer que a galera de Piripiri é foda E se tem alombrado aí, diga aí Então é de uma liberdade, Curuzu na veia Vá, 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 Vá Vá, 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 Vá Chegou a banda da galera, não fique parado quando eu passar É pra deixar quebrando Vai É pra deixar quebrando É pra deixar quebrando Vai Olha, se saia Olha, se saia Olha, se saia Se saia Se saia Se saia Se saia Se saia Ela só me liga assim Ela só me liga assim Ela só me liga assim Para, 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 para Dá toque, para de dar toque Sobe, dele toque, sobe, dele toque, sobe, dele toque Baixinho, baixinho É o seguinte, ó Quem tá feliz, joga a mão pra cima Quem tá feliz, joga a mão pra cima Quem tá feliz, joga a mão pra cima Baixinho, baixinho Ó Quem tem fé em Jesus Cristo Quem acredita no nosso Deus Joga a mãozinha pra cima Quem ama seus pais Quem ama seus filhos Quem é Bahia Quem é Vitória Quem tá feliz, joga a mão pra cima Quem tá feliz, joga a mão pra cima Quem tá feliz, joga Um, dois, um, dois, três Vai empurrando 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 Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando Quem gostou faz o que? Um, dois, três Perereca pra frente Perereca pra trás Perereca pra frente Perereca pra trás Perereca pra trás Perereca pra trás Perereca pra trás Relaxando no asfalto Relaxando no asfalto Ela bota uma calça Apertadinha O bagulho tá sério Toda bonitinha Ela bota uma calça Apertadinha, o bagulho, aí piripiri Pererega pra frente, pererega pra trás Pererega pra frente, pererega pra trás Pererega pra frente, pererega pra trás Ela bota uma calça, apertadinha O bagulho tá sério, toda bonitinha Ela bota uma calça, apertadinha O bagulho tá sério, aí Pererega no chão, pererega no chão Pererega pra frente, pererega pra trás Pererega pra frente Pererega pra trás, pererega pra frente Alô, pai Eu sou eu sou eu sou seu queimado em um mil Pena chupa ABRA em chupaолотinho Pena chupaaidinho Eu te quero toda, eu sou seu queimadinho Eu sou, eu sou, eu sou seu queimadinho Como diz o meu patrão sacramento, eu sou foda Se a casa caiu, ou foi a brunca e chegou negão Se a casa caiu, foi a brunca e chegou negão Foi a brunca e chegou negão Aí galera, vai Pra que, pra que, pra que eu fico parado aí Pra que eu fico parado aí Pra que eu fico parado aí Pra que Se a casa caiu, foi a brunca e chegou negão Foi a brunca e chegou negão Foi a brunca e chegou negão Não fique parado aí Pra que, pra que, pra que eu fico parado aí Pra que eu fico parado aí Pra que eu fico parado aí Salve aí Júnior do Carvalho Júnior do Carvalho Que suíno é esse, rapa? A mulher que passa a pranchinha no cabelo deu um grito Eu particularmente Eu acho mulher de pranchinha uma delícia Tem mulher solteira aqui, piripiri? Cadê o grito das gostosas? Pra que, 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 pra que. Pra passar no cabelo ficar bonitinho Tranchinha, 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 tranchinha Tranchinha, pra passar no cabelo ficar bonitinho Tranchinha, 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 tranchinha Foi na sua frente, ela é só tinha por trás de tudo Brincada na minha, ela é só tinha por trás de tudo Essa menina é um anjo que caiu do céu É uma menina do lado de mim Essa menina, ela pode fazer divisão Ela pinta e morra, ela pinta e morra Ô, na sua frente, diz aí Ela é só tinha por trás de tudo Ficada na minha, ela é só tinha por trás de tudo Brincada na minha, ela é só tinha por trás de tudo Vai na sua frente, mostra, cinto Ficada na minha, ela é só tinha por trás de tudo Olha a swingueira, pai! O nome da música é Bronca Tá ligado não Zé Mané? 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 E aí, 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 e O galento na guitarra Não posso poder nadar por você Se me der na guitarra teu Eu jamais acendei e independi O meu sonho tudo acontece Eu não tenho outro palco nem mergulho O povo quer variar você Tudo que eu faço, eu quero fazer Tá querendo? Eu não tenho um palco nem mergulho 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 Eu não tenho 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 palco nem mergulho Amém. 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 Eu disse é próprio Marigão, ou é próprio Marigão, é próprio Marigão Simbora! Júnior do Cavalo Eu vou dividir a minha facela, um Deus, um pavilhão Amizade e bozinheiro, não se troca não Quando a gente se encontrar, não tem as coisas que eu É melhor covardia Ficarigaro, ficarigero, rico, rico, rico Ficarigaro, ficarigero, 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 ficarigero Eu disse é covardia Ficarigaro, ficarigero, 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 ficarigero Ficarigaro, ficarigero, ficarigero, ficarigero Eu disse é barril, é barril, barril É barril, barril É barril, barril E o canário sou eu, licorio e coco Eu vou dividir o canário O canário sou eu, licorio e coco Eu vou arrascando o fogo, derrubando o fogo Arrascando o fogo, derrubando o fogo Ficarigaro, ficaigero, ficarigero Oh, fica ligado, fica ligeero Sai do chão, sai do chão Ficarigaro, fica ligeiro Ficarigaro, ficarigero Ficarigaro, ficarigero Ficarigaro, o canário Eu disse é barril, é barril, barril Piripiri é barril, Palipin é barril Santomê é barril, Tubarão é barril É barril, barril, é barril, é barril, aí, aí O canário sou eu, licuri é coco O canário sou eu e licuri é coco Eu vou arrascando o fogo, derrubando o fogo Arrascando o fogo, derrubando o fogo Arrascando o fogo, derrubando o fogo Semana Bahia Baixinho, baixinho Olha o farão de neblina Fica do meu lado Lá se abriu os meus olhos Veneno letal Diz que o bagulho é a peru Ou é você E nós no bagulho E nós no bagulho É você no muro E nós no bagulho 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 Vai ser derrubado Vai, vai, vai! Cago eu te descarado Vai, vai, vai! E eu derrubado Vai, vai, vai! Cago eu te descarado Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Se eu derrubar Vai, vai, vai! Cago eu te descarado Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Se inscreve na bala perdida Se inscreve na bala perdida Se inscreve na bala perdida Se pegar, vai furar Se pegar, vai furar Vai, vai! Se pegar, vai furar 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 Vai, vai, vai! Se pegar, vai furar 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 Não cai, não cai, quem é do bem não cai Quem é do bem não cai Quem é do bem não cai Existe, é próprio, é maringão É próprio, é maringão Eu disse, é próprio, é maringão É próprio, é maringão Simbora Música quer sucesso só na minha voz Porque mi maior é muito pra eles Bahia Pagodão Mix ponto com Tome pé, tome pé, tome pé Música Música Fica no mundo dançar Eu danço o earnig gostoso Faz todo mundo dançar Não nega nem blá 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 Vou te dizer Tome pé, tome pé, tome pé Eu tô de pé, eu tô de pé, eu tô de pé, eu tô de pé Baixão, baixão Eita swing gostou Cita na boca do povo Faça todo mundo dançar A de balanço do povo Boca e peri-peri é muito gostoso Cita na boca do povo Faça todo mundo dançar A de balanço do povo Lone H, blá, blá, blá Eu te vim Ai, só me pê, só me pê Eu tô de pé, só me pê Eu tô de pé, 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 eu tô de pé Eu tô de pé, eu tô de pé, eu tô de pé, eu tô de pé, eu tô de pé Eu tô de pé Com a bronca ninguém não pode Ele usa o peiro Com a bronca ninguém não pode Ele usa o peiro de magote Com a bronca ninguém não pode Tome, peito, tome, tome, tome Sonho do cavalo Pei, tome, peito, tome, peito Pei, tome, peito, tome, peito Eu tô me entendo, me entendo de pé Eu tô me entendo, me entendo de pé Eu tô me entendo, me entendo de pé Foi, pedaço e de gostoso Tá na boca do corpo, faz todo mundo dançar Olha o balanço do corpo Eu tô me entendo, me entendo, me entendo Eu tô me entendo, me entendo, me entendo Tome, me entendo, me entendo, me entendo Tome, me entendo, me entendo Tome, me entendo, me entendo Tome, me entendo, 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 me entendo, me entendo Tome, 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 me Forne o rá, dai, dai Tome, tome, tome,, tome, tome, me Tome, 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 me Os impostos, pagam doada Rezõ touелов Bom parte, né? Um abraço. Um, dois, um, dois, três, vai! Imagina essa porra no carnaval, rapaz. Isso é gostoso demais. Um, dois, dois, um, dois, três, vai! Que putaria é essa? É chucu, 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 chucu gostoso. É chucu de novo. Chucu gostoso. Mas quem é que não tem uma fantasia de amor? Você é minha chucuinha. Meu amor, meu amor, ninguém é assim. E é uma loucura, sempre não faz um dia melhor. E colgando o cara me agafou. É tão bom. É gostoso. É tão bom, parceiro. Tchucu, 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 tchucu. Tchucu gostoso. Tchucu dinamo. Tchucu gostoso. Tchucu, tchucu, tchucu. E se for é, a galera que é pra soca. Soca, soca. Soca quem lá gosta. Ela gosta de paçoca. Soca quem lá gosta. Lentiu, lentiu, baia, lentiu, lentiu Não, 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 não Não, 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 não E desce um pouquinho, desce um pouquinho Se a gana de gostosa é no coqueirinho Coqueirinho, amor Eu disse coqueirinho, amor Coqueirinho, amor PacotãoMix.com Queima de gostosa é no coqueirinho Se a gana de gostosa é no coqueirinho Se aguentar quebrar, aguentar quebrar, vá! Quebra tudo então! Se aguentar quebrar, aguentar quebrar, vá! Quebra tudo então! Se é pra ficar gostoso, desce com a mão aí! Vamos relembrar sucessos na minha voz! A mulher que estiver apaixonada, joga a mãozinha pra cima O homem que estiver apaixonado não tenha vergonha, joga a mãozinha pra cima Porque nós, homens, não vivemos sem as mulheres Nós, homens, não vivemos sem as mulheres Vou te falar, meu bem! O amor que vem do coração 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 Como é que pode a versão que bagunça Vem mamãe, vem mamãe, vem mamãe Vem mamãe, vem mamãe Mexe assim gostoso do seu pai Vão na cabeça, vai o pé demais Só lá no quarto a gente vem O AK se estrener Vão na cabeça, mexe no seco Só lá no quarto a gente desce, desce Vão na cabeça, mexe no seu corpo Só lá no quarto a gente desce, desce Vão na cabeça, mexe no seu corpo Bota a mão na cabeça aí Vai, vai, vai mãe Vem mamãe, vem mamãe Vai, vai, vai mãe Vai mexer Vem mamãe, vem mamãe Vem mamãe, vem mamãe O amor que a gente faz Ninguém nunca vai fazer É de um jeito gostoso Só lá no quarto a gente não tem Só lá no quarto a gente postura Só lá no quarto a gente tem Só lá eu e vou Vai mexer Vai mexer Desse jeito você me malquece Eu tô querendo mais Você fica de boa E não me satisfaz Você me moleste Eu tô querendo mais E fica de boa Vai, vai, vai Vai mexer Vai, vai Vai mexer Vai mexer Vai, vai, vai Vai mexer Vai, vai, vai Subiu! Subiu! Quem sabe canta, hein? Quem sabe canta? Eu disse é tiro e queda 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 Eu te avisei Só a galera, só a galera, só a galera Eu disse é tiro e queda Tiro e queda Eu tiro e queda Tá, 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 tá Eu disse é tiro e queda Eu disse é tiro e queda Tiro e queda Tá, 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 tá Ô, você tá na minha mila Tá, 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 tá Ô, tá na minha mila Tá, tá, tá Tá na minha mila Tá, tá, tá Eu já nem disse, meu irmão Que o melhor para você É parar de vacilar Você não vai te arrepender Meu irmão Tá, 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 tá Se não vai te arrepender Tá, 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 tá Tá na minha mila Ô, você tá na minha mila Tá, tá, tá 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 Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Um banho de sol Um banho de sol Chega o verão Chega o verão Baixinha de novo, de novo Queria que a galera botasse as duas mãozinhas pra cima Eu queria ir embora Com todo mundo com a mãozinha pra cima Quem tem fé em Deus, quem tá feliz Quem ama sua mãe, quem ama seus filhos Quem é do condombré Também Quem come água Quem é feliz Nigelita ilha Só de meia Pagodãomix.com Banho de sol Tô na linha Ensina Chega o verão É tentação Banho de praia Chega o verão É tentação Sai do chão, banho de praia Sai do chão, sai do chão Vai agora, vai no swing Vai agora, vai no swing Vai agora, vai no swing A galera, vai no swing Todo mundo, vai no swing Eu tô na areia Eu tô na piscina Banho de sol Eu tô na piscina Banho de sol Eu tô na piscina Chega o verão É tentação Banho de praia Sol e paixão Chega o verão É tentação Vai galera, vai vai Subigão, subigão, subigão Vai agora, vai no swing O negão Vai no swing A galera, vai no swing Todo mundo, no swing No swing Suigão Suigão Piripiri no swing Vai no swing Entendeu não, Zé Bane? Eu vou me despedir Carnaval chegando Eu quero é curtir A banda branca vai passando Você vai ter que ir Carnaval chegando Eu quero é curtir A banda branca vai passando Um, dois, um, dois, três Já vai né, já vai né Já vai né, já vai né Carnaval chegando Eu quero é curtir A banda branca vai passando Você vai ter que ir Carnaval chegando Eu quero é curtir A banda branca vai passando Já vai, já vai Já vai né, já vai né Já vai né, já vai né Na minha guitarra, bugalito Palmas, por favor No meu cavaquinho, Periquito No meu saxofone, Tiago Nos teclados, Bahia Nos teclados, Bahia No surdo, Peu, Danado No contrabaixo, Juan Nas congas, Cuenca, Mão de Pedra Nas maconinhas, Jefio No torpé do Leleô Na caixa e no timbal, Júnior Na bateria Rui Lama Gente, valeu, obrigado Valeu, valeu, valeu Já vai né, já vai né Já vai né, já vai Valeu, gente, valeu Valeu, gente, valeu Valeu, Pibi Valeu, Piatão Valeu, gente, tchau Beleza E quem gostou, bota a mãozinha pra cima e bate palmas Aê